É, exatamente. A gente, inclusive, tá falando aqui diretamente da delegacia onde o bando do Martelo foi preso, né? Parece que o Martelo tá ali já com o delegado, ele e o seu braço direito de Guidim. E a gente vai falar com um dos comparsas do bando, que é o Nandinho Baleia. Boa tarde, Nandinho. Bem boa, não, compadre? Bebi sim, doutor Boladão. Pode ralar, ralar, ralar. Parece que o rapaz tá um pouco chateado porque agora, felizmente, o bando do Martelo chegou ao fim, né? Chegou a porta de finão, não, compadre. Nós é sinistro mesmo. Nós pega a pista, nós é a terroriza do bagulho mesmo. Na moral, o Martelo vai resolver o bagulho. O bando do Martelo não acaba. O bando do Martelo é forever, pô. Olha aí, essa daí é a certeza da impunidade que esses vagabundos têm dentro do nosso estado, né? Ah, cês não cuidar de porra nenhuma, compadre. Na moral mesmo. Nós é antigão mesmo na pista mesmo, no bagulho mesmo. Nós tá mó tempão fazendo várias... Fala pra ele, nega. Tá ligado mesmo, daqui a pouco como? A gente vai estar na pista mesmo, tá ligado? Que o Martelo já vai falar com os malucos do batalhão lá. O bagulho já tá dado. Ah, mano, hoje mesmo é tirar a pista. Pegaram isso daqui? Pegaram isso daqui que foi dito? Parece que os bandidos têm um conchavo com a polícia aqui, é isso mesmo? Chama que eu sou aqui, cala essa porra, essa boca, né, igreja? Tem porra pra caralho, porra. Rupa pra caralho o quê, pô? Foi o Martelo mesmo que deu o papo, falou, chegou... Ah, eu tenho contato lá, pô, me deu peixoto, pô, o maluco é tranquilo, pô. É mentira, cala a boca, porra, toma aí. Olha aí, é isso que a gente tem que ver dentro daqui. Mas olha só, vamos fazer o seguinte, vocês estão se enrolando um pouco aí, a coisa tá cada vez ficando pior pro lado de vocês. Vamos falar um pouco do assalto que realmente aconteceu aqui. Assaltar um pipoqueiro, um rapaz de bem, um trabalhador brasileiro, e parece que isso não é um plano muito inteligente, né? Não, senhor, na moral, foi assaltou ou não, senhor? A gente não foi assaltar não, na moral mesmo, sou de menor, desliga a câmera no bagulho mesmo. Sou de menor, na moral mesmo, foi tudo mal entendido, não foi assaltar não, pô, foi assaltar. Foi mal entendido? Foi mal entendido, mal entendido. Foi mal entendido, não, foi mal entendido, entendido, tá ligado? O que o bagulho era como? Era pra pegar o bagulho mesmo, tá ligado? Roubar mesmo a parada lá, e como, porra, mané, ninguém tinha roubar o banco, porra, demais. Iam roubar um banco, vocês estão prestando atenção? Gente, olha como é que tá petulando, se iam roubar o banco, fala pra gente como é que isso aconteceu. Não, 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 fala nada não, ele é maluco, não dá pra tirar uma pele não, ele é bom, vai chutar. Ah, senhor, me dá licença, não, não. Não, só me dá licença, negrejo, por favor, como é que é esse lance aí de roubar banco? O bagulho já tava tudo esquematizando, carneta tático mesmo, tá ligado? A gente já tava com um boladão mesmo, tá ligado? A gente vai pegar vários reféns mesmo, já tava pesadão, o bagulho veio da NASA, tá ligado? O bagulho tá aí, porra, o crime, tá ligado? O que que não aconteceu, roubo? Hum, porque eu como, apaguei, eu apagou aí, e o plano deu ruim mesmo no bagulho. Pode apagar no bagulho, tu é burro pra caralho, meu time de ter uma porrada. Olha aí o que acontece, essa é a organização dentro do crime que está acontecendo na nossa sociedade, eles acham que tem um rei na barriga, né? Acabaram de ver, né? Parece que eles tem um covil que fica em algum lugar aqui do nosso estado e com certeza é uma cabeça de porco, um lugar fétido que o cheiro desse rapaz que tá subindo aqui é camomila, né? Igual, pô, das colachinhas no nosso bagulho, nosso barraco, o bagulho letra, pô, pô, tem tudo, pô. Tem gente já farise, o bagulho come lá no segundo andar, no chuguel, o bagulho é alto. Olha o lugar aí, olha o lugar, pegou, pegou o lugar? Pegou o lugar? Pegou pra ele, porra? Pegou pra caralho? Pegou pra ele, porra? Pegou pra caralho? Pegou pra ele, porra? Olha, opa, agressão, agressão, batata acabou de... Filma ali, batata, olha a agressão, o rapaz tá tendo uma convulsão ali, tá acontecendo alguma coisa, briga entre o bando mesmo. Perdi a cabeça, perdi a cabeça, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem. O que que aconteceu aí, ô negresco, tá tudo certo? O que que tá acontecendo? Porra, virou negresco inteligente. Negresco inteligente? O que que é isso? Me chame de Oreo, por favor. Por que eu tô preso? Ó, Oreo? Você conseguiu aí, ó, fazer os bagulhos ficarem inteligentes? Faz o seguinte, então, tirar nós desse bagulho aqui porque a gente tá fudido, porra. Relaxa que eu tenho um plano. Desliga essa câmera aí, desliga essa câmera, agora eu tô pra acessar vocês. pelo uso induzido da minha imagem, desliga! Ué, peraí, 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 o uso indevido da imagem, não, não, é, 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 peraí. Batata, corta, 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 corta. Caralho, olha, tirou o outro bagulho, hein? Calma, fica calmo. Só vamos encontrar agora o martelo de guidin, que eu já tenho um plano pra tirar a gente dessa. Confira em mim. Falou e disse, falou e disse, tá o cara, tá o cara, tá o cara. Pode confiar. Morou. Dá pra me sentir você mesmo. Primeiramente, Dig Dig Segundamente, estamos aqui pra convidar vocês A assistirem nosso show de stand-up No Teatro Bangu, no Bangu Shopping É isso aí, ó, nos dias 18 e 19 Às 21 horas E domingo, às 20 horas É isso aí, não vai perder nosso show de stand-up Garante teu ingresso, aonde, Maravilha? Clicando aqui embaixo, ó, comprar agora Garanta logo, porque o bagulho vai anotar O bagulho vai ficar como? Pikachu Fly, ó Ou então, ó, também lá no teatro, na bilheteria, né não? Isso aí, lá fica Pikachu Fly Cessagem garantida, meu parceiro Vai, 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 vai Legenda por Sônia Ruberti